O novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca está satisfeito com as skins que tem inventado, então esse aqui é o lugar para você. O que drop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aqui, Luguin? Tem, 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 tem. Tem várias bananas. Bananas. Tem mid também, não? Não, nada mid. Mid banana, mid para banana. Pode rodar, Luguin. Abriu. Marotei, marotei, relaxa. Nossa, entraram já. Tem o mid aqui. Entrou full, full. Você esqueceu só de falar que entraram, né? Vou dar o back rápido. Ah, que merda foi essa? Por que ele está voltando, cara? Puxa. Estou voltando? É, não. Ele voltou para o bomb lá. Ele voltou para o banana. É tudo lá, back. Ah, tá. O do casaco está bom aqui mesmo. Estou pegando, velho. Nossa, vi porra nenhuma. Vou arrumar. Capete morto. Mip entrando, Mip entrando, Luguin. Vou ajudar você. Bangar lá. Banguei um em cima. Banguei. Dois, dois, dois. Um miado, um miado. Passou arco. Passou, passou, passou. Passou aí, Gacela. Passou aí, Gacela. Terminado. Tem para o Nip. Para o Nip. Biblioteca, biblioteca. Biblioteca, Gacela. Carregou, biblioteca vai abrir você. Boa, matou miado. Nice, nice. Que round, que round. Segura a gente. Nice round. Descout. Vou lá, vou lá. Pode rodar, roda você. Estou ouvindo nada, velho. Tem smoke para o mid? Não, né, Luke. Não, meu menino é só matar a pete. Entraram. Que isso, vai entrar. A pete está certo. Abriu. Que isso? Até o scout mid, velho. O... O blazer já está miado, velho. Tá, tenho chegando. Eu tenho a mole e a HE. E flash, eu luguei. Tem trocais no telefone de vocês, mano. Eu acho que ele não passou ainda. Colei. Eu acho que ficou para o banana, mano. Direito, direita total. Agora, direita total lá. Mano, esse... Esse está... Esse está miado. Nilba, Nilba, Nilba. Quase certeza. Ou piscina. Boa, boa, boa. 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 Vai vir o Kappa. Estou segurando o bang, mano. Estou segurando o bang para mim. Estou segurando o tapete. Já acho, já acho, quase. Boa. Tem um meio, tem um meio. Buguei meio, buguei meio. Sai. 4-3, guys. Estou miado. Boa. 4-1. Que isso? Nice. É o meio, né? Tá. Aham. Aham. Por favor. Para, esse moleque... Como que eu estou indo para o baralho? Tapete morto. Tem meio aqui, ó. Boa iniciado. Estou travado. Subiram... Um subiu o campo, mano. Tá. Estou de AW aqui, velho, tapete. Trava tapete. Ah, o cara me deu... Prepare banana. Tapete tem um. Acho que desceu. Boa, boa. Nice. Mais um banana? Tá. Roda lá, Luguinho. Pega o mídia e volta. Chega a bangana aqui, já. A volta é minha da banana, velho. Tá aqui. Chegando. O mídia e tal o Luke. Cadê você? Troca comigo. Passou correndo. Passou um para a água. Nossa, eu sou de pegar a linha. Era o DP. Tem um água, mano. Smokei. Estou rodando, tá? Toma cuidado que vai poder... O costa aí. Nossa, tomei banho. Tá. Boa dano, né? Dá pé, Luguinho. O C4 não tá no Bombe? Ah, MF, MF. Aí, campo, aliás. Sei lá, não. Tive que morri. Boa. Boa. Matou o Costa. Tem um para o Bombe, tá o Luke. O lado da piscina, eu acho. Ah, caralho, T. Desculpa. Um de outro. Eu fecho, o cara abre. Você se mexe, ele abre. É um caixão. Abriu, abriu o caixão. Ah, tá vendo uma tripla. Um trampa e um meio. Speed morto. Mais um. Calma aí, calma aí, velho. Quer ir neles ou... Calma, calma. Porto meio. Calma. Nossa, linda. Tapete é meu. Tapete, tapete, tapete. Caiu. Caiu, caiu o Bombe. Pode estar, Xuxa. Está embaixo do Cogu, acho. Não. Então voltou para o Bombe. O que é nosso, velho? Cuidado que ele vai querer rasgar você. Ele está dentro do Bombe, rapaziada. Exato. Toma. Tomei uma. Tomei uma. Tomei uma. Quanto ano, caixão? Caixão? Chegando. Boa, caralho. É isso. Regaço, faz o regaço. Banana? Tô com a santa dele, tá, velho? Se não, tudo na cara é minha. Nossa, que trumei. WTF, mano? Sacou meu mid, velho. Dois mid pro nip. Dois mid pro nip, velho. Tapete, tapete, Luke. Tapete. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Dois xuxa. Boa, boa. Mais um, mais um, mais um. Boa. Puxa. Puxa, muito boa. Ai, me pique aqui, Alvin. Tava na frente da biblioteca. Abriu pro nip, abriu pro nip. Boa. Tem mais um, mais um, mais um. Tô esperando ele abrir, velho. Abriu. Boa. Tapete. Campa. Tá, porque já tô pegando capa só, Lu. Voltou o tapete e TR. Por quê? Não entendi. Acho que vai ser B, rapaziada. É B, é B. Passou, passou. Pode rodar, Lu. Vai aparecer um rato morto já. Vai ter um atrasado muito morto. Vou fazer aquela smoke lá que eu falei pra vocês. Tô pegando, velho. Eu tenho tudo, velho. Pô, meu e Luke? Vamos lá, tripla. Mas tem um... Tem um corte do banana, tá? Tem um corte, eu acho, tá? Ok, banana. O cura é meu. Boa, pô. Banana morto. Ah, matou o pulano. Na moral, esse moleque não tá... Ótimo, ótimo. Ótimo. Boa, porra. Vai segurar, velho. Recuei, login. Nice, porra. Bagassa. Deixa que eu to o cara aí, velho. Bagassa, bagassa. Vou fazer. Ô, louco, janelão. Agora tem que entrar, mano. Tinha um janela, mano. Eu tô prendendo os seus caras aqui, velho. Ah, Xuxa, mano. Embaixo do Kogô. Se vai entrar sozinho, não vai dar pra trocar. Tem dois aqui. Xuxa, velho. Tinha um bomb. Pregou. Valeu. Valeu. Madeira, madeira. Mais um, mais um. Cimento. Cimento, um de vida. Um de vida. Mata, mata o cimento. Boa. Ok, biblioteca. Abriu, gente. Ah, não, mano. Na moral, esse é um saco de cara agora, velho. O que é isso? Faltou o smoke. Você tem ou ele abriu? Ah, o meu estou. Jogar de novo. Jogar de novo. Ó, tô plantando, hein. Tem um banana já. Mais um, mais um, mais um. Vou pegar uma CT. Bandei CT. Banana, banana. Banana é meu. Banana é meu, Lugo. Vou para a triple. É, eu... Boa, banana. Travado nele. Abriu. Nossa, tirando. Ah, mano. Que que é isso, velho? Esse Rhino? Ah, puta que pariu, mano. Que cara estranho, velho. Isso aí não foi normal, velho. Isso aí foi hack, mano. Ah, tomei do bomb. Tem um tapete aí. Tapete ou areia? É, tapete, mano. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar, vamos entrar. Deve ter caído agora. Hort. 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 Horto a flecha aqui, cara. Vai nem APK. Paguei do Nip. Nem abre, nem abre. É que você vai tomar. CT. Mano, é três para B, todo round, velho. Todo round, mano. Ok, mas... Tem que fazer alguma coisa para chamar atenção. Se vai me rolda, velho. Tem smoke ali em mim. Comeu o Kappa, comeu o Kappa, comeu o Kappa. Entra meio e pega ele de costas, cara. Tava cravado o Nip. Agora corre, pega C4 e volta B. Para a direita. Beleza, agora entra. CT. É, nós vou. Pode passar bomb. Não, esquece aí. Pode pular bomb. Eu falo aí para passar, esquece aí. Passa pulando. Não tem bomb, Gracela. Não tem bomb. Mais para baixo. Vou aqui para cima aí. Boa. Vai para a tripla. Um tripla e o fundo do bomb. Aí cruzou, já é. Tem mira passagem dele. Ele mira a sua. Pode fechar bem no escurinho mesmo. Beleza, beleza, beleza. Não, mira a passagem dele aqui, ó. Do caixão, Gracela. Ah, beleza. Fechado mesmo. Não, fechado. Na hora que chegar, o Nazul você mata. Pode fechar mais. Aí, ó. Essa passagem só. Aí. Mais. Beleza. Pegar. Banana. Beleza, esse é o jogo. Boa, velho. Rápido. Tem bang aí, nós nada. É pistol. Olha o pé. Pode ter golpe fugido, velho. Isso daí é certeza. Olha a tripla. Tem tripla. Tripla. Tripla, amor de Deus. Quanto é ter? Minha, minha e um. Banana rushando. Chupa, porra. Raca comigo, já. Rava sua mid. Pô, mais. MF. Tem mais um pro mid, mano. Tira a cara da banana, tira a cara. Tá madeira. Pode varar a madeira. Pode varar a madeira. Madeira mesmo. MF morto. Bota a loot. Vamos trabalhar a mid aqui. Vamos trabalhar pra... Recuperar a Teco aqui. Tá um de vida no mid. Eu tô seco. Alguém tá viva? Tomei vara do Nazul. Ah, faltou, velho. Mano, dois, ó. É isso. É três aqui. É dois nip e um xuxa. Acho que eu chamei o falso. Cuidado, hein? É meio falso. Ruxou, ruxou, ruxou. MF no cara. Não. Posto. Ah, que porra, velho. Esse flebinho, velho. Eles me cegaram, velho. Tô chegando. Tô chegando. Dois CT. Tá dentro do bombe já? Não, dois CT. Vai dar tiro de alp ainda. Plantei. Tt. Mais um. Tira a cara. De alp. Mano, nem meu, velho. Porra, velho. Ah, mano, que porra, velho. Os dois lá, ó, beck. É um alp. O cabe na esquerda do lado, que é seu. Ele tá aí esperando você sair da smoke. Ah, os dois. Tem um barulho ali, mano. Que porra, velho. Minimo estranho esse game deles, mano. Minimo estranho esse clubinho. E aí Um. 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 E aí Um.